O meu divino pai, nós mandou me chamar Eu vivo aqui sozinha, tá aí a próxima O meu divino pai, nós mandou me chamar Eu vivo aqui sozinha, tá aí a próxima O meu divino pai, nós mandou me chamar Eu vivo aqui sozinha, tá aí a próxima O meu divino pai, nós mandou me chamar Eu vou seguir, eu vou seguir nos meus passos com razão Eu vou seguir, eu vou seguir nos meus passos com razão Eu vou seguir, eu vou seguir nos meus passos com razão Eu vou seguir, eu vou seguir nos meus passos com razão Eu vou seguir, eu vou seguir nos meus passos com razão Eu vivo neste mundo com prazer e alegria Eu vivo aqui no céu e a sempre Virgem Maria Eu vivo neste mundo com prazer e alegria Eu vivo aqui no céu e a sempre Virgem Maria É quem vem nos ensinar É quem vem nos ensinar É quem vem nos ensinar Precisa nós adorar É quem vem nos ensinar 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 ора É quem vem nos ensinar É quem vem nos ensinar Amém. 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 Nós intelemos a nossa luz Se a nossa luz é divina, ela é o poder de Jesus Se a nossa luz é divina, ela é o poder de Jesus Nós intelemos a nossa luz, porque ele é uma luz Nós intelemos a nossa luz, porque ele é uma luz Nós velando este cruzeiro, nós temos tanta cruz Nós velando este cruzeiro, nós temos tanta cruz A luz é divina, ela é o poder de Jesus Eu sigo, eu sigo, eu sigo, o meu passo na floresta Eu sigo, eu sigo, eu sigo, o meu passo na floresta Fui no pé de Jagubei para apresentar meu mestre Cheguei lá e eu encontrei o meu mestre recostado Ele disse para mim, eu sigo, o meu passo na floresta Ele disse para mim, eu sigo, o meu passo na floresta Fui no pé de Jagubei para apresentar meu mestre Cheguei lá e eu encontrei Cheguei lá e eu encontrei Meu mestre recostado Cheguei lá e eu encontrei Meu mestre recostado Ele disse para mim Ele disse para mim, a tua riqueza encontrar Ele disse para mim, a tua riqueza encontrar Ele disse para mim, eu sigo, o meu passo na floresta Ele disse para mim, eu sigo, a tua riqueza encontrar Eu digo a minha linha com a verdade na mão, fazendo as minhas preces e alivando meu coração. Esta verdade amorosa comporta toda a gração, porque é o poder divino da vida e da confeição. Porque é o poder divino da vida e da confeição. Viva o Pai eterno e ao nosso jurar de vão. Viva o Pai eterno e ao nosso jurar de vão. Recebo a minha luz com toda a consagração. Viva o Pai eterno e ao nosso jurar de vão. Viva o Pai eterno e ao nosso jurar de vão. Viva o Pai eterno e ao nosso jurar de vão. Viva o Pai eterno e ao nosso jurar de vão. Viva o Pai eterno e ao nosso jurar de vão. Música Minha mãe estava dizendo que nós todos o que vamos Meu pai, estou afirmada que ele é minha coroa Meu pai, estou afirmada que ele é minha coroa meu recheio estava de lá,, vivore revolvado Meu recheio estava de lá, vivore revolvado Meu pai é casa, que pai foi quem me viu Vem para esta casa, o Pai foi quem me enviou Para mim hoje é Deus que morre, meu divino Salvador Para mim hoje é Deus que morre, meu divino Salvador Para mim hoje é Deus que morre, meu divino Salvador Deus que morre, meu divino Salvador Deus que morre, meu divino Salvador Deus é o nosso Pai, caí, caí, caí Deus é nosso pai, cai, cai, ca, cai Deus é nosso pai, ca, 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 ca aí Deus é nosso pai, ca, 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 ca aí Trece, esse trece Deus é nosso pai, tá aí, tá aí, tá aí Deus é nosso pai, tá aí, tá aí Deus é nosso pai, tá aí Deus é nosso pai, tá aí, 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 tá aí Deus é nosso pai, tá aí Deus é nosso pai, tá aí Deus é nosso pai, tá aí E 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 aí Para ele nos ensinar, ela servou ao nosso mestre, para ele nos ensinar. Que a mania rainha é que nos dá todo mundo, que a mania rainha é que nos dá todo mundo. Ela servou ao nosso mestre, ele é o nosso salvador. Música Vem parcela divina de amor, vem parcela divina do nosso Pai, vem parcela divina do Senhor. Vem parcela divina do nosso Pai, vem parcela divina do Senhor. Vem parcela divina de amor, vem parcela divina de Pai, vem parcela divina de amor. Vem parcela divina do nosso Pai, vem parcela divina do nosso Pai, vem parcela divina do nosso Pai. Vem parcela divina do nosso Pai, vem parcela divina do Senhor. Vem parcela divina de amor, vem parcela divina do Senhor. Vem parcela divina do nosso Pai, vem parcela divina do Senhor. Vem parcela divina do nosso Pai, vem parcela divina do Senhor. Vem pastela divina de rosa, vem pastela divina de paz Vem pastela divina de rosa, vem pastela divina de paz Vem pastela divina de rosa, vem pastela divina de paz Vem pastela divina de rosa, vem pastela divina de paz 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 Amor para te dar 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 Amor para te dar